Em 2011, Steve Jobs morreu aos 56 anos de idade de câncer de pâncreas, deixando uma fortuna de 7 bilhões de dólares. Mais do que isso, ele deixou uma mensagem importantíssima para todos nós em algumas das suas últimas palavras. Aspas. Nesse momento, deitado na cama, doente e lembrando toda a minha vida, percebo que todo o reconhecimento e riqueza que tenho não faz sentido diante da morte iminente. Eu tenho dinheiro para contratar o melhor, na tarefa que for. Mas não é possível contratar alguém para carregar a minha doença. O dinheiro pode obter todos os tipos de coisas materiais, mas há uma coisa que não pode ser comprada. A vida. À medida que cresci, percebi que um relógio de 300 dólares e um de 3 mil mostram a mesma hora. Que com um carro de 150 mil dólares ou com um de 5 milhões, nós podemos chegar ao mesmo destino. Que um vinho de 150 dólares ou um de 1.500 geram a mesma ressaca. Que em uma casa de 300 metros quadrados ou em uma de 3 mil, a solidão é a mesma. A verdadeira felicidade não vem das coisas materiais. Vem do afeto que nos dão os nossos entes queridos. Então, eu espero que você entenda que quando você tem amigos ou alguém com quem falar, essa é a verdadeira felicidade. Não eduque seus filhos para que eles sejam ricos. Eduque-os para serem felizes. Então, quando crescerem, saberão o valor das coisas, não o preço. Coma a sua comida como medicina. Caso contrário, você vai comer a medicina como comida. Quem te ama nunca vai te deixar. Mesmo que tenha 100 motivos para desistir, ele ou ela sempre encontrará um motivo para se apegar. Se você quiser ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. Os 6 melhores médicos do mundo são a luz do sol, o descanso, o exercício, a dieta, a confiança em si mesmo, os afetos. Em qualquer etapa da vida em que você se encontre agora, pare, agradeça e aproveite ao máximo as pequenas coisas da vida. E valorize o amor do seu casal, da sua família, dos seus amigos, para que quando chegar o dia em que a cortina baixar, você possa levar com você a verdadeira riqueza desse mundo.